Com a proximidade da Copa do Mundo de 2022, Aristeu resolveu adquirir uma Smart TV de 50, cujo preço à vista era de R$ 3.315. Não querendo desembolsar, Aristeu era mão de vácuo, a quantia de uma vez, prevendo outras possibilidades, Aristeu efetiva a compra conforme um plano de pagamento da loja. Olha lá o plano, se liga. Duas parcelas iguais de R$ 1.690. A primeira no ato da compra e a segunda a vencer em 30 dias. Dessa forma, a taxa mensal de juros praticada pela loja é de... Então vamos lá. Qual é a jogada aqui? Essa é uma questão sobre juros simples. Por que é uma questão de juros simples? Porque para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Eu venho falando isso em várias aulas, porque o aluno fica meio bolado. Ah, Marcão, como é que eu vou saber que é simples ou que é composto? Aí você tem que interpretar. Para um período igual a 1, tanto faz. Você pode usar o simples ou você pode usar o composto. Para um período igual a 1, eles são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre para o simples, porque o juros simples é mais fácil que os juros compostos. Legal? E nessa questão de juros simples, ele está querendo saber o valor da taxa. Qual foi a taxa praticada pela loja? Legal. Para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Tem aluno que gosta de fazer de cabeça, o mal criado. Vai errar. Vai errar. Não inventa. Faz o feijão com arroz. O inimigo está aí. Quem é o inimigo? É o cara da banca. Então, escuta o que o tio Marcão está falando. Vamos lá. Antes de eu aplicar a fórmula, eu vou criar aqui a linha do tempo, para você compreender o que está acontecendo. Olha. A televisão, ela custa 3.315. Esse é o valor da televisão. Olha como a linha do tempo ajuda. Aí, o que aconteceu? Ele fez um pagamento no ato de 1.690. e um mês depois, um mês depois, ele pagou outra parcela no valor de 1.690. Aí, qual é o erro do aluno? Cara, eu estou falando isso em todas as aulas. E vai acontecer isso na prova, hein? Qual é o erro? Qual é o erro da maioria dos alunos? O aluno esquece de abater. Se você deu uma entrada, tem que abater. Ó, o valor da televisão é 3.315. Você pagou no ato da compra 1.690. Então, quanto você está devendo para a Casa da Bahia? Coloca aí para o tio Marcão. Vamos lá. Coloca aí para o tio. Ó, 3.315. Você pagou 1.690. Estou ensinando você a pensar um pouquinho. Qual é o valor da sua dívida hoje? Hoje. Quanto é que você está devendo hoje, né? Para a Casa da Bahia? Vamos lá. Coloca aí. Vamos lá. Vou esperar que a galera responda. Adriano, vocês vão fazer algum curso voltado para o BGE? Pois já temos, Adriano. Tá? Entre em contato aí com o Júnior. Adiciona aí o WhatsApp dele que ele vai te ajudar. Tá bom? Já temos sim esse curso. Pô, Marcão. Eu estou devendo R$ 1.625. Então, esse é o valor da minha dívida. Esse é o valor da minha dívida. Ó, esse é o valor da minha dívida. Só que passou um mês, ó. Ó, o mundo é feio. Passou um mês. A Casa da Bahia te cobrou R$ 1.625? Claro. Claro que não. Ela te cobrou. Ela te cobrou R$ 1.690. Pergunto. Ó, brincando eu vou tirando as informações. A Casa da Bahia te cobrou juros? Sim ou não? Sim. Te cobrou juros. Te cobrou juros de quanto? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Ela te cobrou juros de quanto? Você estava devendo R$ 1.625. Passou um mês. Ela te cobrou R$ 1.690. Tá te cobrando quanto de juros? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá pra gente fazer junto. Ô, Marcão. Tá me cobrando R$ 60... R$ 65,00. É isso mesmo. Tá me cobrando R$ 65,00. Só que esses juros é em cima de quem? É em cima do saldo devedor. É em cima de qual capital? Em cima de R$ 1.625. Ele tá cobrando esses juros em cima de R$ 1.625. R$ 1.625. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Durante um mês. E ele tá querendo saber o valor da taxa. E ele tá querendo saber o valor da taxa. Olha aí. Tudo lindo. O que que eu vou fazer agora? eu vou usar a fórmula. Eu vou usar a fórmula dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Aí vamos lá. Tem uma galera que tá errando aí, né? Por quê? Não tá seguindo o padrão. Juros Qual é o valor dos juros? 65 é igual o capital qual é o capital? Qual é o capital? 1625 vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo sobre 100. Não tem zero pra cortar. Então o que que vai acontecer? Esse 100 que tá dividindo ele vai passar pro outro lado multiplicando. Então vai ficar 6500 é igual a 1625i e vai ser igual a 6500 dividido por 1625 1625 6500 dividido por 1625 vai dar 4 vai dar 4% então a loja então a loja ela tá cobrando uma taxa de 4% ao mês então olhando aqui as opções gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara matricule-se agora mesmo no nosso curso por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você você vai levar um curso de matemática básica um curso de matemática financeira a novidade você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa claro né o nosso diferencial você vai ter acesso ao suporte tirar dúvida do aluno coisa que a galera aqui do youtube não tem seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos então se você virar aluno você vai ter acesso ao nosso suporte abaixo de cada aula tem um campo pra você enviar a sua dúvida e além disso você vai ser contemplado com quatro bônus bônus 1 você vai levar o curso de probabilidade estatística que cai na caixa econômica bônus 2 você vai levar um curso de exercícios da cisgranria de matemática bônus 3 um curso de exercícios de português e o bônus 4 o cronograma de estudos que é o seu gps né então se você somar todos esses valores seu curso vai sair por mil setecentos e trinta e seis reais se você for pagar cada benefício separadamente se você somar ali seu curso vai sair por esse valor mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze de quarenta e noventa e oito ou três nove e sete à vista no pix legal então se você comprar parcelado você pode parcelar até dois vezes vai dar menos que uma pizza do final de semana e vou ser muito sincero para vocês caixa econômica banco do brasil cara área bancária não dá para estudar em cima da hora não tem milagre vai ser caixa d'água na cabeça então se você quer um curso sério se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira esse é o curso que eu te indico